Nós vamos às informações da meteorologia, vamos saber como é que fica o tempo nos próximos dias. Daqui a pouquinho, no segundo horário, a gente tem a participação do Ronaldo Coutinho também, fazendo uma geral do que acontece nas principais regiões do país, e falando sobre a queda na temperatura que foi acentuada e deve ser assim daqui para diante. Esse é o destaque do Notícias Agrícolas do Instituto Nacional de Meteorologia, que emite um alerta, esta é a situação de umidade, ou seja, um alerta amarelo, classificando aí esse alerta para a umidade do ar podendo bater uns 20% no Brasil central, em áreas do Mato Piba. Portanto, as temperaturas continuam baixas no sul do país, o risco de geada diminuiu um pouquinho para as próximas madrugadas, diante dessa baixa umidade também que está sendo registrada. Daqui a pouquinho a gente vai observar no mapa essa ilha praticamente no meio do país, onde a temperatura ou o tempo mais seco prevalece, só chuvas na região leste, da costa leste do nordeste e também no norte do país. Aliás, vamos para a próxima tela, falar exatamente, mostrar as condições aí em tempo real. Esse é o mapa em tempo real, o satélite, que mostra as condições de hoje. Chuva de sol passando rapidamente em alguns estados do nordeste, lá em João Pessoa, na Paraíba, alguma situação de alguma umidade na costa também de Alagoas, e norte do país, uma ou outra nuvem ali, uma ou outra precipitação. O restante praticamente do país, até da América do Sul, está nessa situação de tempo bem mais seco, ideológico, as temperaturas no extremo sul bem mais baixas registradas nesse momento. Vamos para a próxima agora imagem. Aliás, nós temos aí a informação, o boletim do Climatempo. Vamos às informações da TV Climatempo. Vamos lá. O mês de julho começa ensolarado e quente na maior parte do interior do país, ainda sem expectativa para grandes mudanças entre o centro-oeste, parte do norte do Brasil, interior do nordeste e na região sudeste. Já aumenta as condições para chuva na região de Vitória, mas ainda de forma muito isolada. O tempo seco chama atenção e a umidade relativa do ar continua extremamente baixa. Em Goiás, na região do Triângulo Mineiro e no interior paulista, com índices inferiores a 20% nas horas mais quentes do dia. Por outro lado, na região sul do Brasil, o destaque ainda continua sendo as baixas temperaturas. O amanhecer vai ser frio e tem risco de geada em pontos do estado do Paraná, região serrana de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Não chove nas capitais Curitiba e também em Porto Alegre, mas a nebulosidade aumenta na região de Uruguaiana e tem previsão de chuva em vários momentos. Tempo ainda carregado em grande parte da costa leste e do nordeste. O risco de temporais aumenta entre Recife e também Maceió, mas em Natal e João Pessoa o sol ainda consegue aparecer intercalando períodos de céu nublado e tem previsão de chuva forte em vários momentos. Em Fortaleza, São Luís, Belém e Manaus, a chuva pode vir acompanhada por trovoadas, mas o ar ainda continua abafado. A máxima chega aos 34 graus em Cuiabá, 32 graus em Manaus, máxima de 28 graus no Rio de Janeiro e na capital Salvador e em Porto Alegre a mínima começa com 8 e a máxima não passa dos 19 graus. Vamos ao programa Cosmos. Daqui a pouquinho a gente vê o mapa também da situação dos próximos 15 dias. Vamos lá, Gleidson. Esta é a previsão a partir de amanhã. Praticamente chuva registrada só na faixa leste da costa do nordeste e norte do país. Uma outra precipitação no Rio Grande do Sul, muito rara, principalmente no estado, o restante do país. Pouquíssima umidade, praticamente se concentrando toda essa umidade no norte e nordeste do país. Uma ou outra precipitação bem rápida também no sul no próximo dia 7. Voltando a essa situação, mais uma vez, dá para poder voltar? Amanhã, chuva no norte, nordeste, costa leste do nordeste, seco numa maior parte do país. Uma ou outra precipitação, como nós dissemos, lá pelo dia 4, indo embora para o oceano também, voltando lá no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná continuam com tempo seco. E no dia 6, essa situação prevalece também uma ou outra precipitação sendo registrada também no sul do Rio Grande do Sul. O resto do país com essa umidade bem seca. E tem aquele mapa dos próximos 15 dias também. Nós temos aí a precipitação, vamos lá. Essa é a situação do país, praticamente seco. A umidade baixíssima, como a gente tem observado nessas últimas previsões. Lá pela frente, do dia 6 até o dia 10, a chuva mais acumulada também no norte do país. E no sul, sendo registrada alguma ou outra precipitação no Rio Grande do Sul, até mesmo em algumas regiões no estado de Santa Catarina. Portanto, chuva rápida no sul. Alguma precipitação também na região sudeste nos próximos dia 11. Até mesmo no mapa seguinte, a gente pode agilizar um pouquinho esse mapa, mostrar que no dia 11, dia 15, tem uma outra chuva voltando para a região sul e sudeste do país. Deve ser rápida, a gente vai confirmar daqui a pouquinho com o Ronaldo Coutinho. Tchau. Tchau. Tchau.